Fala galera, tudo bom? Começa agora mais um Giro da Beleza. E hoje a gente vai conversar de uma coisa que vem crescendo e fazendo um grande sucesso no mundo da colorometria. Hoje nós vamos falar sobre a morena iluminada. Essa é uma grande tendência que vem crescendo e vem ganhando cada vez mais adeptos. Mas para quem é esse processo de morena iluminada? O que o morena iluminada veio fazer? Veio quebrar alguns paradigmas. Até essa tendência pegar, mechas a gente falava eram sempre loiros, sempre tons muito claros. O tom mais suave seria um dourado. Então se trabalhava muito com dourados, bejes, acinzentados, champanhe. Então são cores todas muito claras. Mas para quem tem pele quente e tem uma pele mais morena, nem sempre esses tons de pele faziam um processo de valorização que quem faz mechas procura. Foi aí, nessa vertente, que entramos com morena iluminada. Morena iluminada são mechas numa cor bem quente. O que são cores quentes? É o mel, é o caramelo, é o dourado, é o marrom. Então são cores intermediárias. São loiros que não são tão claros. Então você olha para a pessoa, você ainda percebe a morenice dela, mas com um toque de luz. É aquele efeito onde você consegue valorizar a pele, mas sem a necessidade de cair num padrão, que é o padrão loiro. Ok? Mas para quem é o morena iluminado? O morena iluminado é para quem tem pele quente. E quem tem pele quente? Gente, lembra alguns programas atrás quando eu falava do subtom de pele? E para você que não lembra, eu vou refrescar a sua memória dizendo que o subtom de pele é o reflexo da sua pele. E não tem nada a ver com cor de pele. Cor de pele, você pode ser branca, você pode ser parda, você pode ser negra. Ok? Mas você mesmo sendo branca, parda ou negra, você tem o subtom, que pode ser quente, fio ou neutro. Ok? Então mesmo na negra, você tem subtom quente e subtom frio. Mesmo na branca, você tem subtom quente e subtom frio. E como é que a gente sabe o subtom? Lembra? Veinha do braço. Ou seja, você vai olhar para essa veinha e vai ver que cor ela é. Você tem três cores para essa veinha. Verde, azul ou roxo. Se você for verde, você é de subtom quente. Se você for azul, você é de subtom frio. E se você for roxo, você é subtom neutro. Então você pode brincar tanto com os frios quanto com os quentes. Mas para que serve isso? Serve para tudo. Serve para maquiagem, serve para roupa. Significa que essas cores vão valorizar melhor a sua pele. E você quer um exemplo disso? Faça uma foto com uma luz branca e uma luz amarela. Você vai ver que conforme o teu subtom, vai ficar melhor a foto. Vai valorizar melhor a sua pele. No caso, se você tiver subtom frio, a luz branca. E se você tiver subtom de cor quente, a luz amarela. Descobri o subtom e eu tenho subtom quente. Então você é uma possível morena iluminada. Ok? E aí, qual tom escolher? Aí a brincadeira é livre. Se você é uma pessoa mais discreta, que você quer algo mais suave, que você quer só quebrar o escuro do cabelo. Lembrando que tons escuros vão salientar o quê? Sombras do rosto. O que são as sombras do rosto? Olheiras, marcas de expressão, manchas na pele. Sabe? Tudo aquilo que você quer esconder vai aparecer mais se você estiver com o cabelo mais escuro. Então, se você é uma pessoa um pouco mais tímida, quer quebrar um pouco desse escuro, mas não quer nada que apareça. Os tons café, os tons marrons são os mais indicados para você. Você vai quebrar o escuro, mas vai ficar extremamente moreno. Mas se você quer ousar um pouco mais, você quer algo mais visível, então aí a cartela de cor vai para o mel, vai para o caramelo, que são derivados do dourado, do bege, em tons mais escuros, que dão um efeito visual incrível. Agora, se você quer algo visível, que apareça, mas não quer ficar loira, o tom dourado é o que a gente indica. O tom dourado, numa altura de um loiro claro, fica perfeito para o moreno iluminado. São morenos iluminados mais quentes. Algumas pessoas até já acham que estão entrando no loiro, mas ainda você tem essa predominância do tom mais escuro. E com isso você vai conseguir essa valorização que a gente está falando. Então, aproveite essa grande tendência de moreno iluminado, pensa com carinho. Quais as outras vantagens de você trabalhar com moreno iluminado? O moreno iluminado exige pouca descoloração do cabelo. Então, para quem já tem coloração, ou para quem não gosta da ideia de fazer uma descoloração muito forte, para não correr o risco de sensibilizar o cabelo, os morenos iluminados exigem uma descoloração pouca. Com um, dois, três tons que você abra, você já consegue o efeito moreno iluminado. Então, a agressividade à fibra é pequena. Lembrando que toda vez que eu falo de mecha, eu sempre digo, faça uma mecha teste. A partir da mecha teste é que você sabe o que o seu cabelo permite. E a partir do que o seu cabelo não permite, você monta o projeto do seu visual. Ok? Não faça nada no susto. E se você puder ainda, veja alguns programas atrás e entenda o que é um mosaico de mechas, que é essa linha, que é esse efeito de linhas. E escolha o melhor mosaico para valorizar o seu corte. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica. Nós ainda vamos estar falando muito mais sobre mechas daqui para frente. Vieram alguns pedidos pela internet e a gente vai cada vez mais tentar respondê-los. E se você gostou, continue participando comigo nas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube. Todas essas ferramentas estão à sua disposição. E eu adoro quando você manda um recadinho, adoro quando você manda uma dica ou faz perguntas, porque isso alimenta o programa. Ok? Hoje nós vamos ficar por aqui e até a próxima semana. E aí E aí E aí